Os especialistas que nós ouvimos, que estão acompanhando os estudos acerca da Covid-19, são unânimes ao afirmar que não há nenhuma pesquisa que comprove se é possível ou não uma pessoa que já teve a doença se reinfectar. Quem nos explica é a professora do Departamento de Microbiologia da UFP, Érika Araújo. Não tem na literatura e em nenhum lugar do mundo, nenhuma descrição de que outros pacientes teriam se reinfectado com o coronavírus. O que a gente sabe até o momento é que a pessoa contrai o vírus, desenvolve uma resposta imune contra esse vírus e, posteriormente, uma memória imunológica de longa duração. O que pode ter acontecido no caso dessa paciente de Parnaíba é que, inicialmente, ela fez um teste que faz a detecção de anticorpos contra o coronavírus na paciente. O ideal é que esse teste seja feito por pelo menos mais de duas vezes. Pode ser que tenha dado um falso positivo e, aí, posteriormente, quando ela fez o teste, que é o mais indicado, que é o RT-PCR, ela já estava, aí, nesse ponto, realmente infectada e o teste, ele acusou, então, positivo. Uma outra possibilidade levantada pelos infectologistas é de que uma pessoa curada possa, ainda, carregar os chamados fragmentos virais. O que se sabe hoje é que não precisa, não tem necessidade, realmente, de realizar nenhum teste, nem PCR, nem teste rápido. Por quê? Uma vez realizado um teste rápido, por exemplo, se ele vier IgG e IgM não reagente, isso não significa dizer que você não conferiu sua imunidade, que ele pode dar a questão dos falsos negativos. E, também, assim como a realização do PCR vindo positivo, você não pode descartar, por quê? Você pode ter a presença apenas de fragmentos virais, tá certo? Isso não comprova que estejam vírus, realmente, circulantes no seu organismo. Nós conversamos, também, com a Elna Amaral, que é diretora do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela. Segundo a infectologista, não se sabe, ainda, se a presença de anticorpos em quem já teve a doença pode evitar uma nova infecção por coronavírus. A gente ainda não tem informações totalmente precisas. O que a gente sabe é que tem, desde pessoas que tiveram sintomas, fizeram o teste da fase aguda, que é o isolamento viral, né, de material genético viral, deu positivo e, no entanto, demoram a manifestar os anticorpos. Outros já manifestam anticorpos precocemente, mesmo na fase mais inicial da doença, de 5 a 7 dias de início dos sintomas, e outros que fazem anticorpos positivos sem nunca nem ter manifestado sintoma. A gente não tem como garantir que aqueles anticorpos presentes vão dar uma imunidade duradoura, ou se vai ser uma imunidade temporária, e daqui a 6 meses, 1 ano, vai começar de novo o risco de pegar. Então, via das dúvidas, se proteger sempre, mesmo quem já teve, quem tem anticorpos.